Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... LUVA Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Acabei de chegar aqui na aldeia da folha com minha moto nova Isso mesmo, é a primeira vez que eu estou vindo aqui na aldeia da folha de moto Minha moto nova E eu pintei ela, na verdade essa moto não é nova É porque eu pintei ela E o meu irmãozinho tá na escola ninja E as aulas acabaram agora Então eu tô indo lá pra buscar ele Porque ele acabou de sair da aula Então ele falou que era pra mim buscar ele Então eu tô chegando aqui, tô chegando aqui Oi, oi pessoal, já cheguei Já cheguei Sakuras, o que vocês fazem aqui? Oi, Rafael, eu vim buscar a bebê Sakura Ah, tá E acabou a aula dela Ah, entendi E a Hinata também veio com você? Sim, ela veio buscar a irmãzinha dela Mas eu não tô achando ela por aqui não Oi, Hinata, tudo bem? Por que ela tá de biquíni? Hinata, você tava fazendo o quê? O quê? Você tava banhando aqui nesse rio? Nossa, ela tava tomando banho aqui, Sakura O quê? Nesse rio aqui? É, ela falou Nossa, ela é maluca Ah, e aí você, irmãozinho? Como foi a aula de hoje? O quê? Você recebeu uma bandana? Ai, caramba, que legal Então, pera, você tem uma bandana igual a minha agora Então, era essa moto aqui, né? Ô, bebê Rafael Que bonita Ei, o que você tá fazendo aí, Sakura? Gostei Eu achei ela muito bonita É a minha moto Não, por quê? Peraí, peraí Você nem vai pedir pra mim Isso é falta de educação Eu já pedi pro dono, né? Por isso que eu subi Não pediu nada Eu não disse nada Eu que sou o dono Foi o bebê Rafael que deixou O quê? Como assim, bebê Rafael? Como assim? Você deixou o quê? Sendo que a moto é minha Ele falou que podia, que a moto era dele Ele até falou assim Que tava pintando ela Que mentira Ei, seu mentiroso É mentira, é mentira Ei, ei, ei Volta aqui com a minha moto Ei, ei Não, voltei aqui Ai, ai, isso, irmãozinha E a Sakura também quer andar Não, o seu mentiroso Volta aqui, Sakura Volta aqui Como eu faço pra virar a moto agora? Vira ela Isso, isso Cuidado, cuidado Ai, seu mentiroso Não acredito O que você fez, bebê Rafael? O quê? É pras meninas gostarem de você? Ai, ai, ai Não, não acredito que você fez isso Ai, ai Não, volta aqui Volta aqui, Sakura Isso é perigoso Essa moto é perigosa Ela é muito veloz Eu gostei muito, bebê Rafael A sua moto é muito bonita Que sua moto? Essa moto é minha Não é nada do bebê Rafael Não, ó Sabe pra lá Sabe pra lá Por que ela tá assim? Com a roda branca E a outra vermelha É porque eu tava pintando ela Ela era toda branca Aí eu pintei aqui Essa parte de cima E aí fui pintar as rodas Aí eu pintei uma roda só E aí a tinta acabou Aí ficou assim Ah, mas ficou legal Ficou um detalhe diferente A moto do bebê Rafael Vou andar de novo Que moto do bebê Rafael? Não, não Ei, ei, ei Volta aqui Não Ai, ai, ai Você bateu minha moto Não, não acredito Ai, ai Vou subir aqui as escadarias Não Quem vai subir as escadarias? Não Você vai jogar minha moto Lá embaixo da água Não, não é possível Vou não, vou não Eu sei pilotar Ah, tá Eu já aprendi a pilotar Não, quem aprendi a pilotar? Ei, ei, ei Volta aqui Ai, ai Não, não acredito Bebê Rafael Olha o que você fez Era só pra mim te buscar na aula Ai, ai Olha, ela foi lá pra longe Ei, Sakura Volta aqui Volta aqui Você tá muito longe Eu quero voltar pra aí Tô fazendo aqui o retorno Ai, ai Caramba Bebê Rafael Olha a encrenca que você me meteu agora Elas tão andando na... Ei, ei Ai, ai Ah, ah Socorro, socorro Nossa, eu parti a sua moto Nossa Não, não Caramba Olha o que você fez Ai, ai Nossa Foi sem querer Chega 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 Ninguém vai mais usar a minha moto Chega disso Mas o bebê Rafael nem vai brigar, né A moto é dele mesmo Que moto é dele? Ô, Sakura É mentira Essa moto não é dele A moto é minha Ele é uma criança Ele nem sabe dirigir Olha o tamanho dele Ah, ele não é criança não Para de ser bobinho Claro que é Você é bobinho Obrigado por deixar andar a sua moto Que brigada A moto é minha Ela é tão bonita Eu gostei muito dela E essa cor vermelha Desce daí Desce 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 daí É muito legal É muito legal Bíblia Rafael Você tá de castigo Quando a gente chegar em casa Eu vou falar pra mamãe E pro papai Que olha só Você ficou mentindo Falando que é moto Não, não Não para com isso, sacro Você vai bater meu moto Ai, ai Bíblia Rafael Olha que legal Que legal Eu achei aqui A sorveteria O quê? Não, não, não Eu quero Você vai entrar lá dentro Ai, ai Que incrível Não, o Bíblia Rafael Desculpa Desculpa Eu e ele já vamos embora Porque Não, não Volta aqui Volta aqui Não, não, não Vamos tomar o sorvete Então nós Todo mundo Tá, tá Pode até ser Mas deixa a moto aí Não é pra ninguém usar Tá, viu Ai, ai Era só o que faltava Rafael, você é muito legal Por ter deixado ele Jornar a sua moto O quê? Obrigada Que obrigado O quê? Ô, Sakura É Que ele deixou Não, ele não Deixou não Não, não Sai, sai daí Sai daí Não Desce da minha moto Sai, sai daí Não, o que vai dar ré Vou estacionar Não, o que já estava estacionado Ai, o que já estava estacionado Ai, o que já estava estacionado Ai, o que você me fez Ai, ai Olha Eu nunca mais vou vir te buscar aqui Na escola de ninja Ei, ei Passa daí Você vai entrar aí de novo, Sakura Não, vou entrar não Só vou estacionar Tá, tá Deixa ela aí Pronto, pronto Pode deixar Não, não Você vai bater ela Pronto Deixa assim Não vou bater Pera aí, pera aí Não, já está estacionada Pera aí Sai daí Não, não Você vai bater ela Aí, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Ai, ai Caramba Você tem dinheiro aí Pra comprar o sorvete? É claro que não O dinheiro que eu tinha Eu botei gasolina na moto Ah, então vou andar com a gasolina Não Que vai andar Não, pronto Não vai andar nada Fica aí Fica aí Desce daí Pra falar a verdade Olha Não, agora vamos andar Vamos dar uma volta Que andar uma volta Ai, ai E por que que todo mundo Tá correndo atrás da gente E não é possível Porque todo mundo quer andar Na sua moto Na moto do bebê Rafael É minha moto É minha moto É minha moto Não é dele nada não É do bebê Rafael Ele já me contou Ai, ai Olha só Você fala que você fala que é sua Voltei aqui Ai, ai, ai Olha só Ela tá Nossa O que? O que que aconteceu? Não Desce aí Desce daí Ai, ai Não acredito Deixa eu pegar a moto Que deixa eu pegar nada Você tá aí quebrando ela toda Nem quebrou Ela tá novinha ainda Ai, ai O bebê Rafael já deixou Andar na moto Não, não é do bebê Rafael Já falei de uma vez por todas Ai, ai E elas tão gastando a gasolina toda Bebê Rafael Acho que nem vai ter gasolina Pra gente voltar pra casa Ai, ai Claro que vai Ai, meu Deus Eu tô batendo toda hora Não, para de bater Chega, chega Desce da moto Parou Não, ninguém vai mais andar Pronto Ninguém vai mais andar Me dá uma carona Isso Uhul Tá, eu vou dar uma carona pra vocês Nas casas de vocês E pronto Aí eu vou embora Tá bom, tá bom Vai Ai, ai Viu, era só o que faltava Essa moto do bebê Rafael É muito legal Que moto do bebê Rafael Nada Ai, ai Aqui é a casa da Sakura, né Ai, ai Não, essa é a casa da Rinata É, é da Rinata Então deixa ela aí Deixa ela aí Ai, ai Tá, vou falar tchau pra ela Tá bom Ô, Rinata Tchau A gente já vai pra casa Tchau Ai, ai Tchau, viu, Rinata Ai, ai Era só o que faltava Viu Me metendo em creca Pronto, já chegamos Já chegamos Ah, vocês não querem entrar E tomar um chá Um chá? Ah, tem chá de que? Vamos lá ver Não sei Entra aí Entra aí Ai, ai Ó, tem chá de agridoce Agridoce? O que que é isso? É um chá meio doce Meio salgado É bom, é bom Eu não sei se eu quero Eu não sei se eu quero não Talvez me dê dor de barriga Esse tipo de coisa Tem o de camomila também É bom pra ficar calmo Camomila? O que que é camomila? Não, eu não quero também Ó, chega Eu não quero não Muito obrigado Café? Acho que tem café Café? Tá, eu quero café Então Tá bom Pode pegar aqui, ó Aonde? Aqui, ó Mas não tem nada aí Eu tô olhando assim Não tem nada E eu acho que acabou Ó, sacro O que que é isso aqui? É uma pia Aqui pode tomar banho? Não, é só pra lavar as mãos Ah, tá Eu achei que era de tomar banho Porque lá em casa Eu tenho um desse aqui E eu tomo banho nele Ah, e ô, bebê Rafael A gente pode dar mais uma volta? Pode, né? Tá bom O que? Não, não, não Ei, o que que vocês vão fazer? Não, o que que dá uma volta? Não, ei, ei Desce daí Não, dá uma volta aqui Ai, ai, não, não Você vai bater bem moto toda de novo Ai, ai Ai, eu vou atropeleir Não, para Você atropelou o ninja quase Ai, você quase atropelou o ninja, sacro Olha só o perigo Tá bom Olha, a gente vai agradecer ao seu irmãozinho Que ele foi gentil Como assim? Vocês estão beijando ele? Não, o que? Não, para com isso, ei Para com isso Para, para, para Para de beijar ele Vocês duas, para Bibi Rafael Olha só Não, não A gente vai beijar ele Ai, ai Não, quem vai beijar ele? Não, sai pra lá Sai pra lá Ele queria beijos Se a gente pudesse andar na moto dele A gente prometeu que ia dar beijos Peraí Peraí, peraí, peraí Foi o que? Ele falou que se vocês andassem na moto É, na moto nova dele Ele aí, ele queria beijo Ah, seu pilantra Então é isso E aí a minha irmãzinha vai beijar ele A minha irmãzinha Que isso, irmãzinha? Quer saber? Vocês que fiquem aí Eu vou embora e vou deixar o bebê aí Não, não Desce Desce da moto Não, não Desce da moto Desce da moto Ai, ai Desce da moto agora, sacro É pra você ficar aí Tchau Obrigada Tchau, viu? Tchau Isso, tchau Obrigada Mas eu ainda quero andar Eu ainda quero andar Não, não O que que eu andar? Ninguém vai andar aqui, não Eu vou embora e vocês vão ficar aí, viu? Não, volta aqui Não, 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 não Tchau, tchau pra vocês Tchau Tchau